Olá, meu nome é Elisa Cerucci, meu trabalho tem por título Pilar de Goiás, entre temporalidades e escalas, texturas entre atividade mineradora e herança arquitetônica, e eu fui orientada pela professora e doutora Anelisabeth Medeiros. Assim como o texto, a apresentação se estrutura em três partes que compõem o desenvolvimento do trabalho, aqui condensadas em uma, seguida pela conclusão e referências bibliográficas, além da introdução ao início. O artigo propõe a investigação da herança arquitetônica que a atividade mineradora deixou na cidade de Pilar de Goiás, que foi reconhecida como patrimônio pelo IFAM em 1954. Esse interesse se justifica pela importância da cidade, porque apesar de parecer insignificante em termos demográficos e econômicos, Pilar tem uma grande receita fiscal associada à extração mineral. Com base nisso, o artigo propõe a seguinte pergunta. Se a renda gerada pela mineração foi responsável pela construção da cidade, tem sido ela usada como fonte de investimento para a preservação do seu patrimônio? Ou seja, tem sido o patrimônio objeto de intervenções pagas por meio da mineração ou por meio de outras fontes? Ou tem sido ele esquecido a margem do tempo? Como resposta, o trabalho faz uma investigação temporal por salto de 10 em 10 anos, a partir de 1950, a década em que a cidade foi reconhecida pelo tombo, até 2020, os dias atuais. Assim, foi possível perceber como duas obras, a Casa da Princesa e a Casa de Chamel, foram objetos de intervenção no tempo. A metodologia da pesquisa se alicerça no levantamento, organização e análise bibliográficos, cadastrais e arquivísticos, no redesenho e também em visita em logo. Isso para atingir o objetivo de identificar o legado arquitetônico que a atividade mineradora deixou em Pilar e sua relação com o patrimônio cultural ao longo do tempo. A partir disso, três objetivos específicos estruturam o trabalho. O primeiro é compreender o histórico da cidade, com foco em seu patrimônio e atividade mineradora. O segundo apresenta as casas analisadas, a Casa da Princesa e a Casa de Chamel. E o terceiro objetivo propõe-se a identificar e apontar os decréscimos, inserções e restauros das casas, sempre verificando de onde vieram as suas fontes pagadoras. Como resultado, nos saltos por década, vemos que as casas fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico de Pilar, que é conhecido como Patrimônio, em 1954, sendo a Casa da Princesa tombada isoladamente no momento da baixa dimineração. Na década de 60, essas casas são objeto de estudo de Dubugrão, arquiteto e pesquisador, que contribuiu muito sobre a história da cidade. Nos anos 70, temos novas prospecções voltadas para a mineração. E nesse mesmo período, a Casa da Princesa se torna uma unidade museológica. Nos anos 80, três imóveis da cidade, incluindo a Casa de Chamel e a Casa da Princesa, passam por intervenção paga pela Prefeitura em parceria com o IFAM e o governo de Goiás. Esse período também é marcado pela volta do garimpo à cidade, e é o único período em que as casas passam por intervenção paga pelo governo, pela Prefeitura, no caso. Já na década de 90, em meio a pesquisas arqueológicas associadas à instalação de mineradoras na região, o conjunto arquitetônico da cidade é cadastrado como sítio arqueológico. Olhando para os anos 2000, a mineradora Yamana começa a se estabelecer na cidade, e a Casa da Princesa é transferida ao Ibram no mesmo ano. Tanto na década de 90 quanto na década de 2000, as casas passam por pequenos reparos. Nos anos de 2010, o PAC atua sobre as duas casas em restauros, sendo que a Casa de Chamel ganha um acréscimo generoso, medícola independente da estrutura original, aqui demarcada em azul. Na década de 2020 até agora, a mineradora presente na região é vendida da Yamana para a Equinópolis. Por fim, o trabalho conclui que as casas analisadas sofreram alterações, mas foram pouco afetadas diretamente pela mineração. Desde 1950 até 1970, não se registram alterações nos edifícios, e é apenas na década de 80 que, como a Prefeitura e o Governo de Goiás contribuem por restauros, pode-se estimar que parte desses fundos estariam relacionados com a volta do garim. Depois disso, as intervenções são custeadas por Fundos Nacionais de Apoio à Cultura, com exceção das prospecções arqueológicas que foram exigidas pelo IPHAN, a Yamana, na década de 2010. E essas são as referências bibliográficas.